Como o senhor recebeu essa notícia de ter virado réu por conta das declarações feitas em plenário? Você começou com uma questão bastante palpitante. Um dos ministros falou que o meu caso serviria de paradigma. Ou seja, segundo esse ministro, a partir de agora a nossa imunidade material não seria mais absoluta. Foi uma briga que aconteceu nesse Salão Verde em 2003. Chegou a esse ponto. Eu ainda não estou condenado. Eu agora passo a ser réu. Você é realmente julgado pelo Supremo Tribunal Federal basicamente por apologia ao estupro. Esse é o termo utilizado. E o caso aconteceu em 2003, quando nós debatimos aqui nesse Salão Verde, eu, a Maria do Rosário, com a rede de eventos. Quando ela perdeu os argumentos, para eu entender, ela interrompeu a minha fala. E ele disse que eu era o responsável por violências, em especial aquela daquele momento que nós discutimos. Que era o caso do Champinha. Onde ele, mais quatro, por cinco dias, estuprou e praticamente degolou uma jovem de 16 anos de idade. O recado que a senhora Maria do Rosário deu naquele momento é que o crime de estupro e o seguido de homicídio por pais de menores de 17 anos, deveria continuar sendo julgado e condenado de acordo com o ECA. E não de acordo com a lei, o Código Penal brasileiro. O senhor se arrepende na que o senhor falou para ela? Olha, foi uma retorção o que eu falei para ela. Foi um ato, vamos assim dizer, reflexo. A desculpa que eu peço é para a sociedade que foi desinformada sobre a verdade dos fatos. Eu costumo dizer que o homem que vai, o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Eu nunca fugi, e vocês são testemunhos aqui, de quaisquer debates sobre quaisquer assunto nessa casa. E o assunto naquele momento, e até hoje, a defesa das mulheres, em especial, na questão voltada para o estupro. Tanto é verdade que eu tenho dois projetos nessa casa. Um para agravar a pena de estupro e outro, só permitir a progressão por parte dos apenados, caso ele voluntariamente venha a se submeter à cassação química. Ninguém mais do que eu defende a mulher desse tipo de violência. E há poucos meses, nós votamos aqui uma PEC que passaria a ser julgado e condenado, de acordo com os adultos, os menores de 16, 17 anos, que cometessem estupro. E a senhora Maida Rosara foi contra essa PEC. O recado que ela deu, neste momento, com o voto dela, ela como já integrou a Secretaria de Direitos Humanos no Brasil, é que os menores, 16, 17 anos, podem continuar estuprando, se for o caso, matando, que no máximo, com perdão, três anos de férias na Fundação Casa. Deputado, tira uma dúvida aqui, porque a decisão do Supremo acabou de sair. E teve aquela outra situação envolvendo o senhor e a deputada Maria do Rosário, no plenário também, onde o senhor disse que ela não merecia ser estuprada. E essa questão também da RedeTV. Os dois processos que o senhor virou réu, são só sobre essa questão, dessa participação ao vivo no debate da RedeTV, ou também com relação ao plenário? Houve outro fato também, não só o plenário. O plenário eu rememorei o fato. E teve uma entrevista na TV Jornal Zero Hora, onde entrou a palavra que eu não a estupraria por ser feia, ok? Isso chegou-se a essa conclusão também. O fato é o seguinte, a retorção minha, aquele ato reflexo, foi uma maneira de chamá-la de feia. Poderia ter falado outra coisa, mas naquele momento, quando eu acabei de receber uma agressão, eu como chefe de família, responsável, ser chamado de estuprador, isso eu acho que ninguém aqui que está nos ouvindo gostaria de, ou ficaria feliz, ou não tomaria uma providência qualquer, não teria um ato reflexo como eu tive. Até o ministro Marco Aurélio, que foi o meu voto a meu favor, falou que da minha parte houve um arroubo de oratória. A palavra dele foi exatamente para ele. O próprio ministro Barroso, que no final levantou a tese da relativização da imunidade material nossa, que é minha imunidade aqui, é por palavras, opiniões e votos. civil e penal. Está bem claro na Constituição. Ele não diz na forma da lei. É bem claro isso aí. Lógico, eu espero que no futuro os ministros analisem o artigo 53 da Constituição na letra fria da lei. Tem muitos artigos na Constituição que eu não concordo. Para que nós possamos aviver em sociedade, eu e todos nós temos que respeitá-lo. Essa é uma questão. Inclusive, há poucas semanas, a representante da nova Secretaria de Dias Humanas do senhor Michel Temer procurou o ministro relator pedindo para botar em pauta o meu caso, tendo em vista o estupro coletivo no Rio de Janeiro. E muitas entidades, direitos humanos, que eu tive conhecimento até de fora do Brasil, fizeram contato com quem queriam fazer aquilo no Brasil, para que esse processo meu não só fosse levado ao pleno do Supremo, bem como eu fosse condenado de forma o mais séria possível. Deputado, você acha que a prerrogativa da imunidade parlamentar está ameaçada no seu caso? Olha, o ministro Barroso falou que o meu caso serviria de paradigma. A ideia dele é começar a relativizar isso aí. Tudo aconteceu dentro da Câmara. Todas as jurisprudências, todas, são exatamente voltadas nesse sentido. Há poucos anos, falava-se que o parlamentar era inviolável por palavras, opiniões e vozes. E depois botou-se aqui a palavra quaisquer. Ou seja, num debate acalorado, que é o estupro, uma coisa grave, eu estou defendendo as mulheres e eu me torno réu nesse momento. Logicamente, eu apelo humildemente aos ministros do Supremo Tribunal, a fazer o que votaram para abrir o processo. Não para me condenar ainda, que reflito sobre esse caso, não só a questão da imunidade aqui, bem como onde eu estou. Eu tenho um embate aqui muito caloroso no tocante a quê? As questões ideológicas, são sempre as mesmas pessoas que me processam. PT, TC do B e Pissol, sempre as mesmas. Daqui a semana que vem, estão no Conselho de Ética também, por uma questão de um voto proferindo o meu aqui. Ou seja, ou eu tenho imunidade por quaisquer palavras, ou permanecer de votos, ou não tenho. O que entra em xeque nesse momento, no meu entender, é a nossa imunidade de parlamento estar aqui. E eu defendo e tenho certeza que vocês da imprensa, que têm também suas prerrogativas, defendem esse direito de nós nos manifestarmos falando o que quer que seja. Porque só assim, realmente, eu posso lutar por aqueles que me botaram aqui dentro. Ok. Obrigado, deputado. Alguma coisa que você fala? Magno.